Olá pessoal, tudo bem? Bom dia! Esse é o canal DRM, o canal dos livros apócrifos. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos mostrar um vídeo. É um vídeo que foi montado como será a vida do ser humano em 2111. Nós já fizeram a projeção da vida futurística do homem. Nós estamos na vanguarda, nós estamos numa transição, nós estamos na quarta revolução industrial. E essa quarta revolução industrial, existem protagonistas aí que estão trabalhando nos bastidores para poder avançar tecnologicamente o ser humano. Passar de etapa. Ou seja, estão querendo pegar a mente humana e implantar a mente humana em robôs. Fazer o transumanismo, que a gente tanto fala aí. De repente vocês podem dizer assim, esse cara está sonhando, está falando muita besteira, mas tudo está relacionado nas escrituras. Eu vou mostrar para vocês dois assuntos que o homem não tem observado. Seja ele qual for, de qual espera, ele não precisa ser cristão ou que crê em arruxo ou não. A profecia tem que se cumprir. E o homem não atenta para a palavra e a palavra é mutável. Ela vai mudando até a medida que a tecnologia vai aumentando. Está aumentando e está aumentando demais a tecnologia. E a destruição também está sendo eminente. Então, o homem está querendo uma forma de se eternizar. O homem quer se eternizar. O homem não quer morrer. Tem pessoas agora bilionárias, nesse momento, que elas dariam tudo, absolutamente tudo. Elas estão doentes e velhas, elas dariam tudo para ser nova. Elas dariam tudo para permanecer viva. Elas têm pessoas que não aceitam a velhice. Além de não aceitar a velhice, ela não aceita a morte. Ela não aceita morrer. E nessa verdade, na verdade, todos nós temos um tempo aqui na Terra determinado pelo Criador. E tudo isso será contabilizado, escrito no livro da vida. Tudo que você fez na sua vida, está contabilizado no livro da vida. Mas vamos ao fato aqui, porque esse vídeo, nós vamos passar algumas partes dele. O nome do vídeo é o Futuro Robô. Robôs do Futuro, dobrado e documentado pela Discovery Channel. Então, assim, é dobrado. E esse filme aí, ele é Robôs do Futuro. Preste atenção nele, que vai ser muito legal. Mas a gente vem aqui na Bíblia, no capítulo 1 de Gênesis. Olha, eu estou lendo essa Bíblia Dalit, tá, pessoal? A única Bíblia que tem o nome verdadeiro do Salvador, chamado Yahushua. Nessa Bíblia Dalit, aqui no capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, diz assim, ó. Gênesis 3, 22, está dizendo assim. E Arru disse, eis que o homem tem se tornado como eu, conhecedor do bem e do mal. Então, quando Adão pegou na árvore do conhecimento do bem e do mal, ele se tornou, ele se tornou meu amigo, minha amiga, ele se tornou, ele se tornou um conhecedor do bem e do mal. E para que não aconteça que ele estenda a sua mão e pegue também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Por isso, eu e Arru o lancei fora do Jardim do Éden, para cultivar a terra da qual fora tirado. E, havendo lançado fora o homem, pôs no oriente do jardim um querubim e uma espada flamejante que envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Então, o caminho da árvore da vida está guardado até hoje no paraíso, que é aqui na terra, tá, gente? Existe um portal aqui na terra que dá acesso ao paraíso. Isso é verdadeiro. Isso aí pode vir em 2000 e se chegar, até lá se chegar, né? Que é uma projeção. Esse paraíso irá existir na terra. Enquanto, essa é a palavra do Criador, que está acima da tecnologia. O Criador, e Arru, está acima da tecnologia. Aliás, ele conhece muito bem aonde vai dar todo o conhecimento humano. Ele sabe aonde vai dar. Ele conhece todas as vertentes possíveis. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. E aqui, gente, ele determinou, ele tirou a outra capacidade do homem, porque o homem tinha uma capacidade infinitamente maior de sabedoria antes dele ser expulso do paraíso, sabia? Agora, você imagina se esse homem come da semente do fruto do bem e do mal e come da árvore da vida. Ou seja, todo esse sonho desses camaradas que estão agora no poder, planejando para fazer a tecnologia do futuro para o mal, estariam eternamente na terra e não poderiam ser... E a coisa não ia poder ser consertada. E nem mesmo o Criador poderia resetar ou resetar tudo o que está aqui no mundo. Então, ele já deixou, ele conseguiu, sem que interferisse naquilo que nós chamamos de linha do futuro, ele conseguiu deixar um dispositivo que o ser humano não pode, não adianta. Ele vai tentar, ele vai tentar se colocar com a máquina, mas não vai conseguir. Sabe por quê? Lá no livro de Daniel, agora vamos para o livro de Daniel. No livro de Daniel, Daniel teve uma visão do futuro. Ele disse assim, olha. No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. E tu, Daniel, encerre essas palavras e cele esse livro até o fim dos tempos. Muitos correrão de uma parte para a outra e o conhecimento se multiplicará. O conhecimento, Daniel, 4, 12, diz que o conhecimento se multiplicará. Eu pergunto para os senhores, o conhecimento não está se multiplicando? Eu vou passar um pouquinho só desse filme e nós vamos acompanhar aqui na íntegra, né? O desenrolar dessa história aqui, o filme é Futuro em 2011. Paz, meus senhores, Alamoski, mais uma turma de pessoas aí estão lutando pela revolução industrial que vai, na verdade, digitalizar o ser humano. Todos farão parte por isso que a Bíblia fala que nos finais dos tempos só quem tiver a marca da deista poderá comprar e poderá vender. A marca, teoricamente, seria um sistema, um sistema, um sistema inteligente. Porque só através do sistema inteligente é capaz de dominar as pessoas. Então vamos ver aqui. Vamos dar uma olhadinha rapidinho comigo? Esse é um comentário da Scoville Channel que está mostrando para vocês os avanços em 2111. O que vai acontecer já projetado em 2111? Lembre-se, nós estamos em 2022. Estamos projetando para 2111. Talvez não tenhamos percebido, mas os robôs já fazem parte de nossa vida. Estão em nossos lares, fazem as tarefas cotidianas, fabricam os nossos carros e até começaram a guerrear por nós. Isso poderia ser considerado... Então, você está vendo aí que o avanço da robótica, aonde ela quer chegar. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, porque eu tenho que sempre parar para poder comentar com vocês. Uma conspiração global. A forma como a inteligência artificial já está incorporada ao nosso mundo e como dependemos dela. Então, o que vocês acham? Vocês acham que os robôs, eles vão dominar o mundo? A Bíblia está falando quando a ciência é se multiplicar. O pai falou, proibiu. O pai tirou o homem do paraíso, porque no paraíso o homem poderia se eternizar. Você imagina com a semente do bem e do mal dentro dele, com a maldade, porque o que contaminou o homem foi a maldade, gente. O homem deveria ser eternamente inocente, ser inteligente, mas inocente. Você pode ver hoje, por exemplo, quando a pessoa é muito boa, quando a pessoa é muito legal, muito correta, ela é taxada como otária, como boba. A pessoa, por exemplo, que acha uma carteira cheia de dinheiro, aí pega uma carteira e entrega essa carteira ao seu dono, não tira nenhum centavo. Todo mundo fala assim, ah, é muito babaca mesmo. Eu já falei isso muitas vezes, eu, Denilson. Ah, eu tiraria o dinheiro todo e entregaria os documentos. É correto isso? Achado não é roubado? Você acha que achado não é roubado? Você já deu uma lida na Constituição, no Código Penal, o Código Penal Brasileiro, você já deu uma lida lá para saber se achado não é roubado? Se você, a partir do momento, começa a tirar, você acha, olha só como é que o negócio é muito sério, gente. E o que isso tem a ver, Denilson, com o que você está falando? Estou falando do estado de inocência. A inocência da pessoa, por exemplo, em querer sacanear o companheiro, está lá casado lá, o marido e a mulher. Aí, ou ambos, ou o marido ou a mulher, cisma de trair. Por exemplo, nós vimos o caso agora, há pouco tempo, do mendigo. O mendigo foi lá, teve relação com uma mulher, uma mulher afeiçoada, uma mulher, teoricamente, esposa de um personal trainer. Então, ele se projetou, e aí todo mundo pensando que ele era mendigo, pobre, e depois foi puxar a ficha do camarada. O camarada já foi dono de empresa, já botou muita gente desempregada. Então, você pode perceber, gente, que é a maldade das pessoas. Tanto a maldade de quem filmou, de quem viralizou isso aí, porque a maldade dele queria ganhar o dinheiro, e a maldade de quem fez aquilo ali. E agora, o mendigo se tornou uma celebridade e está querendo sair até deputado. Há uma matéria aí falando sobre isso. Então, isso é só um dos exemplos, pessoal. Os exemplos dentro de casa, o exemplo no trabalho, de puxar o tapete do outro amigo no trabalho, ou como tem, gente. Pessoa pilantra, que arma acelada, isso tudo é o aumento da maldade. Isso não iria ver com Adão. Enfim, Adão ia ficar feliz com... Se tudo corresse direitinho, ia ficar feliz, por exemplo, hoje, se um filho se desse bem. Se um pai tivesse uma herança, tivesse prestes a morrer, porque o homem ia morrer, tá, pessoal? Se ele não quisesse mais comer o fruto da árvore da vida. Porque não iria ser assim, desse jeito como nós estamos vivendo. Não iria ser dessa maneira. Bom, mas vamos lá. Vamos continuar com o documentário que está falando sobre a inteligência artificial. Vamos lá. Vamos ver. Nesta viagem, contarei com futurologos, especialistas que se dedicam a predizer como a tecnologia nos afetará no futuro. Nós não percebemos como a inteligência artificial já move grande parte da nossa civilização. Daqui a 10 anos, 20 ou até 100 anos, eles vão fazer parte da nossa vida de muitas, muitas formas. E ninguém vai se surpreender quando vira um ciborgue ao seu lado. Então, é, aqui está dizendo no vídeo que ninguém vai perceber. Eu acho que o vídeo não está falando mentira. Você não percebe que o seu celular que está aí agora, na tua mão, ele é um programa, ele é um robô. E ele sabe justamente o que você está fazendo. Ele grava tudo o que você está falando. Você sabia disso? Experimenta fazer agora aí. Pode você experimentar. Fala assim, eu quero comprar um carro. Bota aí no seu celular, quero comprar o carro e pesquisa. Quando você abrir o seu celular, ele vai estar lá. Carro para vender. Carro para... O sistema, a inteligência artificial, ela capta o que você está pensando e aí ela começa a trabalhar oferecendo para você os produtos do futuro. Então, isso se chama comércio. De olho nesse comércio, ser humano ambicioso como é. Porque o ser humano tocou na árvore do conhecimento do bem e do mal por causa da ambição. Ele queria ser igual, saber o que Deus está pensando. E continua da mesma maneira. O homem continua querendo saber o que Deus está pensando. O que Yaho, o Criador do céu e da terra, está pensando. Mas há conhecimentos que são para os homens e há conhecimento que é para o Criador. Muita das tecnologias que estão aqui hoje, que você está vendo aí, como energia elétrica, energia elétrica, energia quântica, como sistema de balística, de defesa de guerra, como aviões, aviões a jatos, aviões supersônicos. Você sabe que... Você acha que isso foi o homem que inventou por ele só? Ah, mas não foi, não. Ele teve a ajuda de anjos caídos. É o que eles chamam de alienígenas, né? Eles chamam disso de alienígenas. Nós chamamos de anjos caídos, os sentinelas. Os 200 sentinelas que tinham o dom, eles tinham o dom. Nesses 200 sentinelas, tinha uma classe ali que tinha o dom da ciência. É, pessoal. Tinha o dom da ciência. E ele ensinou essa ciência para o ser humano. Ensinou astrologia, astronomia, todo esse sistema de previsão de tempo. Ensinou todo o sistema de ciência avançada, como a energia quântica. Você acha que esses arqueólogos estão cavando esse buraco por quê? Lá no Egito. Eles querem aprender o que já estava lá atrás, que foi enterrado, e foi soterrado pelo grande dilúvio que acabou com quase tudo. Mas voltou novamente e o homem está chegando a um patamar que ele não deveria chegar. O homem não deveria sair do estado de inocência, porque no estado de inocência é um louvor puro ao Criador, um reconhecimento à soberania. Para que o homem quer tanto poder? Para que o homem quer usufruir de tanta tecnologia? É possível viver sem tecnologia? Para essas pessoas que nascem hoje, não. Para essas pessoas que nascem hoje, 2022 para frente, não vai ser possível viver sem tecnologia. E o pessoal aí dos anos 80, dos anos 70, lembra como a nossa vida era muito feliz? E eu não tinha. Quando eu criança, eu nunca tive um celular. Não tinha. Meu negócio era pique-tap, pique-bandeira, pique-esconde, era comer frutas, frutas verdes. Era uma vida, assim, jogar bola. Tem uma música que canta assim, teco, 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 na bola de gude. Era o meu viver. Quando criança vivia na garotada, no meio da garotada. E assim, é isso aí. E a gente não tinha necessidade, gente, de tecnologia. Hoje, todo mundo corre para a tecnologia. Você vê todo mundo grudado do celular. Todo mundo, jovens, hoje, só em joguinhos, joguinhos de matar, porque isso influencia a mente, enche a mente, enche a mente de violência. É, enche a mente de violência. De vez em quando, você vê um serial killer aí, pegando uma arma e mandando tiro para todo mundo. Por quê? Porque a tecnologia, essa tecnologia, que trabalha também com hipnose, porque ela consegue te prender, como agora, você está preso me vendo aí, e até concordando e balançando a cabeça comigo, porque essa tecnologia está te levando, está me teletransportando para a sua casa. Você já ouviu falar de teletransporte? Eu estou sendo teletransportado para você que está aí do outro lado. Olha que coisa interessante. Isso é uma tecnologia do futuro. Vamos ver? Vamos continuar aí. Ih, não quer não. Vamos lá. O nome do vídeo é Futuro em 2011, tá, pessoal? Futuro em 2011. Meu primeiro destino é a cidade do México, para ver uma competição na qual os humanos ainda são os melhores, o futebol. Esta é a quinta robocã. Os melhores robôs do mundo se enfrentam em uma partida de futebol, um jogo que os engenheiros de robótica levam muito a sério. Cientistas acreditam que em 2050, uma equipe de robôs Manoides jogará contra o último campeão da Copa do Mundo e os robôs irão ganhar. Um dos favoritos do ano é o Torte Max, um time de robôs de 100 centímetros que disputam o título de quinta vez consecutiva. Os senhores estão vendo aí, gente? Os senhores estão imaginando... Olha só, eu falei ontem na live que os homens seriam substituídos pelas máquinas. Eu falei que eles iam ser substituídos pelas máquinas, né? Cadê o dedo aqui? Iam ser substituídos pelas máquinas. Eu falei. Falei que os homens iam ser substituídos pelas máquinas. E que as profissões do futuro, que todo mundo é o galo cantando, ele sempre canta. Como profissão como juiz, advogados, médicos, engenheiros, está com os dias contados. Está com os dias contados, senhores, policiais. Vocês estão com os seus dias contados. Pô, Denise, tu é muito... Eu não acredito nisso, não. Então, é pra você não acreditar mesmo, não. É pra você ver com seus olhos o que está acontecendo agora, gente. Está acontecendo... Isso aí não é mentira. A escritura não mente, pessoal. E essa mesma tecnologia, futuramente, lá no futuro, talvez alguém lá no futuro vai ver esse vídeo meu. Alguém vai achar esse vídeo meu e vai falar assim, caraca, maluco. Esse cara é o quê? Era Nostradamus. Esse cara era Baba Manga. Nada disso. O Criador, ele não apoia os adivinhos. Ele não deu essa autonomia pras pessoas saberem o futuro. Ué, e como eles sabem, Denilson, o que vai acontecer? Projeção. Aí existe uma outra coisa que a gente pode falar num outro dia sobre o que a sociedade do mal fazem para levar as pessoas a terem, a acreditarem. Os efeitos que ela faz e o próprio diabo que faz pra enganar as pessoas. Nem ele sabe o futuro deles. Não, ele já sabe já que eles vão ser condenados. Isso ele já sabe. Vamos lá? Vamos acabar de ler isso aqui, isso aí. O líder humano do time é o doutor Juan Manuel Ibarra. Está muito confiante. O que o senhor considera um bom robô? Consideramos que um robô é bom quando pode realizar um mínimo de funções como os movimentos de chutar a bola, levantar e cair, andar e correr de frente, de costas e de lado. Para executar tais movimentos básicos no futebol, os robôs jogadores contam com uma tecnologia impressionante. Câmeras USB para visão, um computador, acelerômetro e giroscópio para... Os senhores estão vendo isso, os senhores estão vendo isso, gente? Vocês estão acompanhando? Sério, de verdade, vocês estão vendo isso aí acontecer? Vocês estão vendo isso acontecer? Isso não é história, gente. Coloca aí, Futuros em 2111, robô. Pode colocar o vídeo aí para você ver. Então, pessoal, eu vou encerrar aqui. Eu não vou... Eu quero que vocês vejam. Já estamos com 20 minutos. É um vídeo ilustrativo. É um vídeo que nós estamos ilustrando para os senhores o que está esperando a gente ali no futuro. E o que a gente pode fazer para a gente não cair no laço do passarinheiro? Isso aí, pôs o evangelho que é laço do passarinheiro, tá? Existe uma inteligência que ela já está trabalhando, tá? Ela está trabalhando e trabalhando firme. Ela não dorme. Ela te vê de dia e de noite. E ela está aprendendo. Ela é uma criança. Ela está aprendendo. Ela está aprendendo. E essa tecnologia, ela pode ser influenciada para o mal? Sim! Ela pode ser influenciada pelo mal. Ela pode ser influenciada para o mal e ela pode, sim, atacar os seres humanos. Veja o filme Eu, o Robô, que também é um filme muito bom. Vocês podem ver com o Will Smith, que é muito legal. e aí tirem suas conclusões. Lembre-se, o homem foi expulso do paraíso e o próprio criador, o homem se tornou, tem se tornado como um de nós, conhecedor do bem e do mal. E além dos outros anjos caídos, que ajudaram ainda os homens com mais tecnologia, com mais informações, informações essas que também não estão repassadas para a gente, porque os satanistas e os ocultistas, eles têm informações privilegiadas, do qual o Iarro ainda não informou o seu povo. Seu povo só está esperando a hora, porque no momento exato, na hora exata, o nosso amado Salvador e a Rússua, ele vai nos orientar o que fazer, como lutar contra esses seres. Tá bom? Um forte abraço para você, um ótimo feriado, que está todo mundo pulando o carnaval, não vejo motivo para a festa, mas o povo está fazendo festa, está distraído, se não me disser mais distração, o povo está sendo distraído, é futebol, está vendo aí? Futebol, eles estão se aperfeiçoando no futebol e no entretenimento, com aqueles óculos que você vê e as pessoas já estão caindo aí, tomando tombo, passando vergonha, então, eles estão se aperfeiçoando, a inteligência está brincando com o ser humano, como o gato, já viu? Como o gato caça o rato, já viu? Vocês já viram como o gato caça o rato? Eu vou botar esse vídeo aqui do gato caçando rato, como é que é? Ele brinca, ele vai ficar brincando com o rato, joga o rato para cá, joga o rato para lá, já viu o gato matando barata? É a mesma coisa, dá uma patada na barata, a barata vai para cá, vai para lá e fica tontinha, eu já vi também aqui perto de casa tinha um circo e a maioria das crianças pegava o gato, os gatos, catava os gatos para dar para o leão comer, que o circo não tinha, era aquele circo bem antigo, quando era criança, moleque, tinha círculos que ainda levavam esses leões, adestrados, para a gente poder ver nos círculos, e tinha que ver como é que ele brincava com o gato, ele dava uma patadinha no gato, o gato caiu para lá, o gato se inchava tudo, dava outro, porque a patada do leão já sabe como é, então é assim que o capeta faz, e é assim que a inteligência artificial vai fazer com os seres humanos, é dessa mesma forma, vai brincar com ele, ver o que você mais gosta, o que você mais quer, você gosta de futebol, então ele vai oferecer o futebol para você, você gosta de quê? Você gosta de sexo, sexo ao máximo, ele vai dar sexo para você, se você gosta de dinheiro, ele vai fazer você ganhar nos joguinhos, vai fazer você ganhar em alguns sites dinheiro, ele vai fazer, ele vai te dar aquilo que você quer, primeiro ele oferece, lembre-se que a serpente ofereceu para Adonheba aquilo que ele mais gostava, naquele momento ele iludiu com o que mais gostava, então abre o teu olho, o nome do nosso Salvador é Ia Rússua, você que está com Jesus hoje, por favor, acordem, porque isso aí já é uma outra parte que a gente tem que falar com vocês, nós temos essa Bíblia hebraica aqui, eu não deixo de falar o nome do Salvador, esse nome aí, Ia Rússua, de repente está o contrário, mas o nome dele é Ia Rússua, tá bom? Um ótimo dia para todos vocês, fica na paz e não esqueça de dar o seu like e de compartilhar nossos vídeos. DRM, o canal dos livros apócrifos, comentando sobre futuro em 2011. um abraço, um abraço, tchau!